Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista. Hoje vamos conversar com Hugo Segawa. Ele é arquiteto e professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também autor de diversos artigos e livros sobre arquitetura brasileira e internacional. Olá, professor, obrigado pela presença. Gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua participação na Semana de Arquitetura aqui da UFBS. Essa semana teve como missão repensar a arquitetura aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Que contribuições o senhor trouxe para esse evento? Bom, o encontro dessa natureza é sempre importante com um diálogo, uma possibilidade de trocar ideias, uma possibilidade de apresentar ideias e também aprender. Quem vem de fora traz alguma informação e quem está aqui também pode nos ensinar coisas. Eu acho importante que haja esse diálogo e este é um momento em que essa troca é uma forma de enriquecimento mútuo. E o senhor trouxe um pouco da arquitetura na América Latina, não é isso? Isso é um enfoque, eu acho que, importante. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, um estado fronteiro, um estado que está no coração da América do Sul. E temos situações, compartilhamos ambientes comuns, enfim, nós estamos, por exemplo, a Amazônia, é uma grande região, corresponde a quase 40% da América do Sul, é uma região que compartilhamos com nossos vizinhos e esses cuidados, esses aspectos devem ser levados em consideração, o ambiente, o lugar, as características culturais. E, nesse sentido, a América Latina é um extraordinário laboratório para observarmos o que se passa na nossa vizinhança, o que se passa em condições às vezes parecidas, mas, sobretudo, para percebermos o quão rico é esse universo da América Latina que, na maioria das vezes, nós desconhecemos. Temos mais facilidade, quer pelos meios de comunicação, pela imprensa, enfim, pela internet, estarmos atentos ao norte, aos Estados Unidos ou à Europa, quando... e damos as costas para a América Latina. E nós somos a América Latina. E, falando de um passado um pouco mais recente, o senhor escreveu a primeira matéria sobre a arquitetura aqui de Mato Grosso do Sul, numa revista de projeção nacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua relação com o Estado. Bem, quando o Mato Grosso do Sul surge, desmembrado do, então, Estado do Mato Grosso, claro, o Estado do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul surge, Campo Grande, a nova capital, se tornou um ponto de atração para os profissionais de todo o Brasil. Um lugar onde havia uma perspectiva muito positiva de construir, equipar uma nova capital. A cidade já existia, mas agora iria mudar de status de uma grande cidade na parte sul do Estado, ela se tornava uma capital de um novo Estado. de construir um novo Estado, construir uma nova, por que não, uma identidade. E a arquitetura é uma dimensão fundamental, extraordinária, no momento dessa Constituição. A gente de todo o Brasil vinha para cá para projetar, para construir, apostando neste novo Estado, nesta nova cidade. E eu acho que isso é um momento para os arquitetos, e não só para os arquitetos, mas todos que para cá vieram construir, colaborar na construção desse Estado, é um momento extraordinário. Nesse sentido, eu vim aqui para fazer um levantamento, para conhecer esta atividade intensa que se passava no começo dos anos 80. São exatamente 30 anos. esse movimento febril, enfim, o que acontecia em Campo Grande, nesse contexto da constituição de um novo Estado? Eu acho que isso foi também um aprendizado extraordinário. Experiências comuns no Brasil recente, enfim, a construção de Brasília foi um grande evento em que a arquitetura foi um protagonista. E, no mesmo sentido, Campo Grande estava protagonizando, naquele momento, essa construção do seu centro cívico, vamos dizer, o Parque dos Poderes. E isso se interessava como essa nova realidade estava se moldando nessa região do país. Isso foi levado para os leitores da revista Projeto, em 1982, para mostrar essa pujança. de um Estado que nascia. Professor, e quais as tendências e perspectivas para a arquitetura no Brasil e também no Mato Grosso do Sul para os próximos anos? O Brasil passa por uma transformação extraordinária. E, talvez, um dos grandes temas ou motores dessa transformação, entre outros, claro, é o Brasil ser, receber, dentro em breve, grandes eventos esportivos, que seja a Copa do Mundo, que sejam as Olimpíadas. Isso não alcança Campo Grande, essas atividades, mas, no geral, no Brasil, esses eventos dessa natureza e outros, enfim, um pouco essa condição econômica mais estável no país como um todo, faz com que a atividade da construção civil alcance outros patamares que superam, em muito, aqueles momentos, vamos dizer, de crise ou de dificuldade dos anos 80. Campo Grande nasceu ou surgiu, tornou-se capital numa década difícil, na década de 80, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E, agora, vivemos uma outra realidade, tanto do ponto de vista político, estamos vivendo, enfim, estávamos nos anos 80, num momento de transição para a democracia, vivemos hoje um outro momento, a economia vive em outro momento. A construção civil está, hoje, extremamente aquecida. Do ponto de vista, vamos dizer, negativo, essa construção está sendo feita de uma maneira atabalhoada, de uma forma em que não estamos conseguindo conduzir a nova construção no Brasil de forma a buscar qualificação da arquitetura dos espaços públicos. Por outro lado, essa responsabilidade de estabelecer um espaço condizente com a necessidade de lançar para o mundo uma imagem positiva, porque o Brasil será o palco das atenções, o centro das atenções, durante a Copa do Mundo, durante os Jogos Olímpicos, a necessidade de conciliar, não, de consolidar uma imagem de um país que cresce, um país que vislumbra um futuro melhor, necessita, demanda uma atitude crítica e uma atitude consciente de buscarmos o melhor. Nós tivemos recentemente a criação do Conselho de Arquitetura como uma autarquia federal. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses mais de 50 anos de luta dos arquitetos para que eles pudessem se desmembrar do sistema CONFEA, CREA, e o que esse passo representa para a profissão? Bem, primeiro eu preciso, talvez, amenizar. Não vamos dizer que era uma luta contra engenheiros, não. Arquitetos e engenheiros devem trabalhar juntos. Eu diria que um não existe sem o outro. É muito importante essa colaboração com os engenheiros. Mas a questão básica é as decisões sobre os caminhos dos arquitetos. Deve ser feita pelos arquitetos. Então, não se trata de uma luta, mas se trata de uma busca de uma autonomia, de um caminho próprio em que as decisões se façam no âmbito da categoria profissional. Ok, professor. Para a gente poder encerrar, então, que recado que o senhor deixa para os futuros arquitetos ou aqueles estudantes que pensam em cursar arquitetura, que ainda estão indecisos? O que o senhor tem a dizer? A arquitetura é uma atividade que exige, sobretudo, criatividade. Mas a criatividade é um componente da prática da arquitetura que pode envolver várias camadas, vamos dizer, de atividades, iniciativas. O Brasil é um país que, neste momento, como há pouco comentava, é um país que está buscando um destino, e que esse destino, oxalá, seja o melhor destino possível de um país que se desenvolva com maior igualdade social, com uma melhor distribuição de renda, a oportunidade das pessoas usufruírem de melhores espaços, de melhor arquitetura. Eu acho que os futuros arquitetos, ou aqueles que vão se decidir por fazer arquitetura, devem ter como perspectiva esta vontade de criar um espaço melhor para os brasileiros, para o Brasil, de buscar qualificar os espaços e que o trabalho profissional seja um caminho do cidadão, da cidadã, de tornar este país um lugar menor. Obrigado pela presença, professor, aqui nos estúdios da TV Universidade. Eu conversei com o professor Hugo Segawa, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto